Fala galera, bem-vindo ao nosso canal aí, se você ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, ative as notificações para receber as nossas novidades. Continuando a resolução aí das questões da prova da PM de São Paulo de 2017. A tabela mostra o tempo de cada uma das quatro viagens feitas por um ônibus em certo dia. A primeira viagem 1h20min, a segunda viagem 1h15min, a terceira viagem 1h20min, a quarta viagem não foi dada. Se o tempo total gasto nas quatro viagens juntas foi de 5h25min, então o tempo gasto na quarta viagem foi d, ok? Esse tipo de problema que envolve horas e minutos, a primeira coisa que facilita muito é passar tudo para minutos, para fazer o nosso cálculo. Então eu tenho que lembrar o quê? Que 1h é igual a 60min, ok? Então essa conversão aqui é importante. Então lá, vamos pensar na primeira viagem então, vamos fazer as conversões. A primeira viagem foi 1h60min, então 1h é 60min, mais aqueles 20min, então ele gastou na verdade 80min, ok? Primeira conversão. A segunda, ele gastou 1h, ou seja, 60min, mais 15min. Então aqui, 60min, mais 15min, ele gastou 75min, ok? Na terceira viagem, ele gastou 1h20min, mesma coisa da primeira viagem, né? Então, 60min, mais 20min, ele gastou 80min, ok? E a outra informação, o total da viagem, o tempo total gasto nas 4 viagens juntas, ok? Foi de 5h25min. Então vamos pegar essas 5h aqui e transformar em minutos. É só fazer 5h vezes 60min. 5x0, 0x5x6, 30min. Temos 30min, mais aqueles 25min. Então aqui no caso temos 325min. Ok? Então o primeiro passo, façam sempre isso. Tem um probleminha que envolve horas e minutos, faça a conversão, passa tudo para minutos. Facilita muito isso para fazer o cálculo. Por quê? Olha lá a equaçãozinha simples que a gente tem. Se eu somar tudo o que foi gasto nas 4 viagens, vai dar 5h25min, que é o 325min. Então o que eu tenho aqui? Primeira viagem, 80min, mais 75min, mais 80min, mais a quarta viagem. Que o exercício quer saber. A gente não sabe? Vamos chamar de X. Mais a quarta viagem, se eu somar todo esse tempo, vai dar o total que o enunciado me dá. 325. Ok? Pronto. Uma equaçãozinha simples de primeiro grau para resolver. Ok? Vamos somar tudo aqui. 80 com 75 com 80. O pessoal está falando para a gente fazer as continhas básicas para treinar. Vamos fazer lá então. 80, 75, 80. 0 mais 5, 5. 5 mais 0, 5. 8 mais 7. Temos 15. 15 com 8, 23. 23. Então a gente vai com 235 mais x é igual a 325. Logo, nosso x é igual a 325 mais 235, passa para o outro lado, menos 235. Logo, meu x é igual. Vamos lá, mais uma continha básica. 325 menos 235. 5 tira 5, 0. 2 não dá para tirar 3, empresta que fica 2. 12 tira 3, 9. 2 tira 2, 0. Ok? Ou seja, nosso x é 90. Então concluímos o quê? Que a quarta viagem foi feita em 90 minutos. Tem que daí a gente olha lá no enunciado e não tem 90 minutos, ok? Como a gente passou tudo para minutos, a gente agora volta para horas. Como que eu transformo em horas, tá? Minutos para horas. Se eu quero fazer essa continha, basta dividir por 60, tá? Porque eu sei que uma hora tem 60 minutos. Então eu pego lá 90 dividido por 60, ok? 60 cabe uma vez lá dentro. Uma vez 0, 0. Uma vez 6, 6. 0 tira 0, 0. 9 tira 6, 3. 30 não dá mais por 60. Eu paro o cálculo aqui, porque esse número me indica hora e esse número me indica minuto, tá? Ou seja, 90 minutos é igual a 1 hora e 30 minutos. Voltando lá no nosso enunciado, então, letrinha D, 1 hora e 30 minutos, ok? Espero que tenham gostado. Inscreva-se no nosso canal, ative as notificações e até uma próxima. Um abraço a todos.